Saí lá do Rio Grande Eu quero aquela China, outra não quero mais Já esperei bastante, já não aguento mais Eu quero aquela China, outra não quero mais Já esperei bastante, já não aguento mais Cheguei lá na fazenda, fui bem recebido Por todos os parentes da China querida Na festa não faltou churrasco e chimarrão E o rodelho de gaita que tem tradição Na festa não faltou churrasco e chimarrão E o rodelho de gaita que tem tradição Eu quero aquela China, outra não quero mais Já esperei bastante, já não aguento mais Eu quero aquela China, outra não quero mais Já esperei bastante, já não aguento mais Eu quero aquela China, outra não quero 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 mais